Pode ser meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraduas Concelos. Frio, hein? Frio. Estou aqui já na cidade de Dutra, Zona Sul, boa lá na Zona Leste. Mas eu não estou aqui para falar de mim, nem da distância que eu caminho para trabalhar. Estou aqui para falar de um tema muito sério, muito sério, que é a capacidade de ouvir o sermão, o discurso e assumir o compromisso de uma direção, seja positiva, acesa ou negativa, a partir do entendimento que se dá do discurso. Vou compartilhar com vocês uma referência, primeiro João, primeira carta de João, apóstolo, capítulo 4, verso 1. Filhinhos aminários espíritos, muitos falsos profetas têm saído por aí. Ele está falando do anticristo, de uma figura que um dia há de assumir, que será o anticristo, mas ele também está falando de algumas figuras que saíram do meio do povo evangélico ou assumiram o discurso evangélico. Quando eu falo discurso evangélico, é discurso cristão, citar a Bíblia, por exemplo. Todo mundo sabe que, num passado não muito distante, algumas igrejas davam um púlpito para o candidato Maluf, que é notório, corrupto de São Paulo, foi governador biônico, entre outras coisas. Para quem não sabe o que é um governador biônico, dá um Google, como dizem por aí, ou então é simplesmente aquele que era indicado pelos militares no período mais tenebroso da história do Brasil. Ele foi governador de São Paulo, era biônico, não só ele como outros. E a corrupção corria solto e os militares faziam de conta que não viam. Mas também não quero falar sobre isso. O que eu quero falar é dessa postura de dar púlpito para essas pessoas. E ele, estou usando ele como exemplo, sabiamente subia no púlpito, abria a Bíblia, lia um texto, ainda falava algumas coisas, Jesus é bom, o senhor é meu pastor, sabe esses textos? Assim como esse atual presidente do Brasil, ele cita, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Esse tipo de comportamento é um comportamento que pode ser considerado muito, mas sem dúvida nenhuma, com plena certeza, um comportamento de um tipo de anticristo. Não o anticristo, aquele que vai assumir o reino apocalíptico, escatológico. Não, não é desse que eu estou falando, estou falando destes que estão aí hoje, com discurso conflitante com as palavras e o comportamento e a pessoa de Jesus. Jesus é um homem de paz, é um homem não violento. Jesus nunca, nunca, em hipótese alguma, pode se imaginar, que Jesus pegaria em armas, não importa se nenhuma, muito pelo contrário. Quando corta a orelha de Malco, Pedro corta a orelha de Malco, Jesus coloca de volta e fala, Pedro, quem vive pela espada morrerá pela espada. Então, anticristo, meus irmãos, o perfixo anti, em grego, ele tem dois significados. Um dos significados, o primeiro que vamos adotar agora é o ser contra. Então, quando fala antirrábico, vacina antirrábica, que é contra a raiva, toma essa vacina, os animais, por exemplo, eles não pegam a raiva. Então, a ideia de anti é ser contra. Então, ser anticristo também é ser contra Cristo. Mas existe um outro significado, e este é mais sério, que é associado a este primeiro, gera um conflito muito grande. O prefixo anti, em grego, também significa aquele que ocupa o lugar. Então, nesse sentido, existe, com esta compreensão, existe um estudo, para quem estuda, gosta de fazer teologia, de estudar a palavra de Deus, chama o estudo da tipologia, que são os tipos e os antitipos. Então, Adão é um tipo de Jesus. Jesus é o antitipo de Adão. Entendeu? Eva é o tipo de Maria, que é o tipo de igreja. A igreja é o antitipo de Maria, que é o antitipo de Eva. Entenderam? Então, muito cuidado, filhinhos, aminais e espíritos. Vou a referência aí para você. Cuidado. Cuidado com o lobo devorador. Cuidado com esse massacre. Cuidado. A gente pode se associar a falsos crentes, que estão trazendo um outro evangelho, que não é o evangelho de salvação de Jesus Cristo. Paz a todos.